Música Envelhecemos sim, mas o prazer sexual e o desejo não precisam diminuir necessariamente com o passar dos anos. O sexo é, aliás, uma estratégia anti-envelhecimento importante. Contudo, com o envelhecimento, há uma queda na produção hormonal, tanto em homens quanto em mulheres. E essa queda vai se intensificando após os 40 anos de vida. Nas mulheres, a diminuição na produção de estrogênio desequilibra a flora vaginal, modifica o seu pH. Há também uma diminuição do número de células que compõem a parede vaginal, que acaba ficando mais fina. Com isso, a capacidade de produção de muco vai caindo e a lubrificação vaginal diminui. Outras causas para secura vaginal são o uso de pílulas anticoncepcionais, o uso de determinados antibióticos como rifampicina, griseufulvina, rifabutina, a quimioterapia e a radioterapia durante o tratamento do câncer, a candidíase e outras infecções, além do baixo estímulo sexual. O tratamento da secura vaginal depende da causa, e pode incluir o uso de lubrificantes vaginais, uso de cremes, uso de hormônios ou suplementos. Um desses suplementos é o tribulus terrestris, uma planta originária da Índia e bastante utilizada como um estimulante sexual natural, tanto pela medicina chinesa, quanto indiana, quanto grega. Trabalhos científicos têm demonstrado que o uso do tribulus terrestris aumenta as concentrações de testosterona. E um estudo da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo mostrou que a suplementação do tribulus em mulheres após a menopausa melhorou o desejo sexual e a lubrificação. É claro, para dosagens e para individualização da prescrição, consulte um nutricionista.